Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais uma live super especial com o Tarô. Hoje eu tô aqui pra você mentalizar uma pergunta que você tá precisando de alguma solução, né? Pode ser uma pergunta sobre relacionamento amoroso, sobre família, sobre saúde, sucesso, a sua área profissional, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa que você estiver precisando. Você vai mentalizar a pergunta e eu vou tirar a carta pra te dar orientações em relação a esse assunto que você precisa resolver nesse momento da sua vida, que você precisa equilibrar, enfim. Eu sei que vão ter muitas pessoas aqui, né? Vocês estão entrando aqui na live, com perguntas diferentes. Mas cada um que tá entrando aqui tá vindo por um motivo, tá vindo com um objetivo, né? Com um propósito. Se você tá assistindo, é claro que você quer uma orientação, você quer uma resposta. E todo mundo que tá aqui agora, não importa se você tá assistindo isso ao vivo comigo ou se você vai assistir a reprise depois, não importa se é ao vivo ou na reprise, todo mundo que tá aqui tem uma vibração em comum, tem um ponto na energia que une todos nós nesse momento aqui, nessa live. Então as coisas que vão ser ditas, a carta que vai sair, ela vai ser direcionada pra esse ponto em comum que todo mundo tá colocando aqui. Pra essa vibração, pra essa energia. Então o que eu quero dizer com isso é que você mentalizando uma pergunta sobre relacionamento, uma outra pessoa mentalizando uma pergunta sobre dinheiro, uma outra pessoa mentalizando uma pergunta sobre a saúde do corpo físico, eu vou tirar uma carta e vai fazer sentido pra todo mundo. porque vai ser uma leitura com base nesse ponto que tá nos ligando todos aqui, tá bom? Então fica aqui até o final porque com certeza vai fazer sentido pra você, você vai gostar do que eu vou dizer. Não é à toa que você tá aqui, não é à toa que você ligou essa live aqui, começou a assistir agora, então fica aqui comigo porque com certeza você vai sair com a sua energia mudada. E o que eu gosto de fazer com o tarot é que pra mim o tarot ele funciona como um espelho, então toda vez que eu tiro uma carta, o tarot tá espelhando a nossa energia. E com isso eu consigo enxergar o que tá em equilíbrio, o que tá em desequilíbrio e te trazer orientações. Tanto orientações pra você quanto pra mim também, porque isso vai fazer sentido com certeza pra mim. Já quero te pedir com todo o meu coração pra você compartilhar essa live. É muito fácil, é só clicar um botão, você já tá me ajudando a espalhar essa mensagem pra outras pessoas. E com certeza você vai fazer seus amigos felizes com as orientações que eu vou dar aqui, eles vão te agradecer depois. Então compartilha essa live no Facebook, no Instagram, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Tá? Quero pedir pra vocês aqui, quem acha que deve, eu gostaria que você escrevesse a sua pergunta aqui nos comentários. Tá? Por quê? Porque é claro que você precisa mentalizar a sua pergunta, mas se você escrever, já é uma energia diferente que você tá colocando aqui. Se você ficar com vergonha da sua pergunta, ok, tudo bem, eu entendo. Mas aqui a gente tá num lugar que todo mundo tá procurando orientações, né? Então não é motivo. Cada um com a sua pergunta, cada um com as suas questões, né? Com os seus problemas. Você não precisa se expor aqui. Mas é legal você colocar a sua pergunta em movimento através da escrita. Então escreve aqui no comentário que isso vai fortalecer a energia do que você quer. Vamos lá, então? Enquanto vocês vão colocando as perguntas aqui, eu peço pra vocês respirarem fundo. Respira bem fundo. Deixa eu fazer uma energização aqui. Vou pegar esse aqui, ó. O óleo essencial de lavanda, que eu usei na última live também. Ó, vou utilizar o óleo essencial de lavanda pra equilibrar a minha energia aqui, me conectar com vocês, abrir o meu coração, abrir a minha mente. Então, eu vou colocar duas gotinhas do óleo essencial na minha mão. Tá? Lavanda lava as emoções, traz calma, paciência, serenidade. E abertura do nosso coração pra gente sentir o melhor caminho, pra gente se conectar com a nossa intuição. Então, essa é a energia que eu tô colocando em movimento aqui. Pra quem não sabe, o óleo essencial, ele pode ser usado nas mãos, né? Coloca uma, duas gotinhas. Ele carrega toda a energia da planta, da lavanda. Então, tem todas as propriedades curativas da lavanda. E eu quero que você se conecte com essa energia que eu vou colocar em movimento aqui. Pra quem não sabe, usa o óleo essencial, duas gotinhas na palma da mão, esfrega uma mão na outra, e inala através desse buraquinho aqui, ó. Eu gosto de passar no campo energético, colocando as intenções. Então, coloca as intenções junto comigo aí. Respira fundo. Pede clareza, limpeza, equilíbrio emocional, equilíbrio energético. Respira fundo de novo. Solta o ar. Deixa o teu coração se abrir, deixa a tua mente clarear pra você ouvir todas as palavras que vão ser ditas aqui com muito amor. com muito carinho. Com sensitividade. Respira. Fica presente. E vamos pra carta agora. Ó, quem não sabe, só pra falar pra vocês, o óleo essencial de lavanda eu uso todos os dias quando eu vou deitar, quando eu vou dormir, ele me ajuda muito a ter um sono reparador, renovador. O óleo essencial da nossa marca, minha e do Dinho, o Essencial Organics. É só entrar lá no site, essencialorganics.com que você vai poder comprar o óleo essencial de lavanda. Eu pingo duas gotinhas na mão, esfrega uma mão na outra e coloco no meu travesseiro. Me ajuda a dormir muito melhor, mesmo. Então, fica a dica aí pra vocês. Tá? Vamos lá, então. Então, eu vi que vocês escreveram as perguntas. Espera aí. Vi que vocês escreveram as perguntas aqui. Coloca, traz uma imagem mental pra tua pergunta. Visualiza alguma coisa relacionada a essa pergunta que você tá querendo. Respira fundo e coloca essa energia em movimento. Respira. solta o ar. E repete a sua pergunta agora em voz alta. Deixa essa energia aí pro universo. Deixa essa energia voltar pra você com a clareza, com os insights que você precisa através dessa carta de tarô. Vamos lá, pode abrir os olhos. Vou tirar aqui. E a carta que saiu é uma carta de chakra. Então, sempre quando eu tiro uma carta de chakra, que são pontos de energia que a gente precisa equilibrar, agora eu explico mais um pouquinho sobre isso. Eu vou tirar uma outra, eu vou tirar uma segunda carta. Então, vão ser duas. Sempre quando eu tiro uma de chakra, eu tiro uma carta complementar. Então, vamos lá. Outra de chakras é o plexo solar. Esse aqui e esse aqui é o chakra coronário. Tá? Então, vão ser três cartas. Olha só. O universo tá pedindo. Vambora, né? Olha. Vamos lá, então. Essa aqui vai ser a carta complementar pra essas outras duas. Então, presta bem atenção porque a mensagem ela vai ser bem completa pra essa pergunta que você tá colocando. Tá? O universo vai conversar com você através das cartas, através da minha fala. Eu tô... Eu me conectei aqui, né? Com o óleo essencial da lavanda. Eu me conectei com a energia de vocês. Então, abre o teu coração e deixa essa mensagem te tocar pra você ter os insights que você precisa pra seguir a frente. Tá? Então, vamos lá. A primeira carta que saiu foi do chakra coronário que é um ponto de energia aqui na nossa coroa que fala da nossa conexão com o divino. Vou falar primeiro dos chakras, tá? O chakra do plexo solar é um ponto de energia que tá aqui na boca do estômago que fala das nossas emoções do nosso poder pessoal. Ok? O áudio tá ok? Quem não tiver ouvindo muito bem eu tô no Facebook ou no Instagram me fala aqui se não tá ouvindo muito bem. Tá? Vamos lá. Tá ok? Beleza. Então, essa carta aqui ela fala da nossa conexão com o divino, com o universo, com essa força maior, com essa força superior que você pode chamar de Deus, universo, fonte, anjos, arcanjos, o nome que você quiser dar. Essa carta, ela fala do nosso poder pessoal, do nosso sol interior, da nossa luz interior. E essa carta aqui, Emotional Withdrawal, significa retirar as emoções, retiro emocional. E vamos ver o que que essas três cartas estão falando pra gente juntos. Tá? Mentaliza aí tua pergunta. e em primeiro lugar, a carta do chakra coronário, ela fala que nesse momento você precisa se conectar com uma força maior pra você poder intuir o melhor caminho pra você nesse momento. Então, não adianta você você pensar demais, não adianta você racionalizar demais, tentar entender o que tá acontecendo ou que caminho você precisa seguir. Não, não vai por aí. Claro que a gente precisa ter o nosso raciocínio lógico também, mas a gente precisa estar conectado com uma energia maior e pra isso você pode meditar, você pode andar no meio da natureza, você pode se conectar através de um livro, de uma leitura, através da admiração do pôr do sol ou do nascer do sol. Você pode fazer uma sessão de reiki, por exemplo, uma meditação, ou enfim, cada um tem maneiras de se conectar. Se conectar com olhos essenciais, essenciais, com aromaterapia, com cristais, enfim, você precisa se conectar com a sua energia interior e se conectando com isso, você tá se conectando com Deus, porque Deus tá dentro da gente, a nossa fonte de energia, a nossa fonte de amor, de luz, tá aqui dentro. Então, esse chakra coronário, ele simboliza essa nossa conexão. e é isso que vai abrir a tua mente pra você olhar pra esse problema por uma nova perspectiva, olhar pra essa questão que você tá enfrentando com outros olhos. Porque, às vezes, quando a gente olha pra realidade que a gente tá passando nesse momento, a gente não vê saída. E aí, a gente começa a entrar no nosso racional. Mas você precisa se conectar pra ter uma visão maior, uma visão mais expandida e sentir o caminho certo, a decisão certa pra tomar as atitudes certas na hora certa. Então, essa energia maior que vai te guiar nesse momento. A próxima carta, ela fala do nosso poder pessoal, do nosso sol interior. Então, tá dizendo pra você acreditar em você. Pra você acreditar que você tem o poder de solucionar isso que você quer. Se você não acreditar em você, se você não acreditar no poder da sua energia, da sua mente, dos seus pensamentos, você fica à mercê do que a vida tá jogando pra você. E muito do que a gente vive se repete porque a gente tem pensamentos já condicionados, pensamentos que estão no modo automático. Então, entende que você tem o poder de fazer essa mudança. Coloca o seu foco no que você quer. Não no que você não quer, não nas preocupações, nos medos, no que te causa tristeza. Coloca o teu foco na solução. E pede pro universo, já que a primeira carta falou dessa conexão, pede pro universo te guiar, pede pro universo te mostrar o melhor caminho, o próximo passo. e acreditando que você vai ter um resultado mais positivo em relação a isso que você tá vivendo, você vai começar a ver o universo orquestrando tudo que precisa ser feito, tudo que precisa acontecer pra você ter o resultado, o melhor resultado pra isso que você tá pedindo. Ok? E essa última carta aqui, ela fala sobre... Olha, eu tô sentindo agora que eu vou tirar mais uma carta ainda pra gente finalizar o processo, tá? Então fica aqui que eu ainda vou tirar mais uma. Essa carta do retiro emocional, ela tá falando que você precisa... Sabe essas emoções negativas que você tá sentindo em relação a esse problema, esse desafio que você tá enfrentando? Então, quando a gente envolve as nossas emoções com o problema, a gente fica triste, frustrado, decepcionado, com medo, às vezes paralisado, fragilizado. Então, começa a retirar... É, retirar mesmo essas emoções que estão envolvidas com o problema. Começa a trazer uma neutralidade emocional pra você poder olhar pra esse problema sem se envolver com a negatividade que esse problema tá causando na sua vida. Vamos dar um exemplo pra ficar mais prático? É, se você tá com um problema de relacionamento, por exemplo, né? E você tá ali, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu fico nesse relacionamento, ou se eu saio desse relacionamento, ou um outro exemplo. Eu não sei se... Eu não sei se tá na hora de eu... Eu tô com uma vontade de entrar pra um relacionamento amoroso, mas eu não vejo pessoas legais aparecendo na minha vida, então eu não sei, será que é pra eu ficar sozinho? Você se envolve com o problema, você começa a pensar negativo, você começa a se sentir negativo, e vibrar uma energia que acaba afastando qualquer possibilidade disso dar certo na sua vida. A mesma coisa pra dinheiro, por exemplo. Você tá ali com dívidas, com contas, com cartão de crédito estourado, você fica pensando naquilo, você fica se envolvendo com as emoções negativas desse problema. Se afasta, dá um passo atrás, e começa a enxergar, ok, esse problema tá aqui, tá aqui na minha frente, deixa eu olhar pra ele com uma neutralidade, sem julgar se isso que tá acontecendo é bom ou ruim. Eu vou só olhar pra isso, vou observar, vou entender que essa é a minha realidade agora, mas também é o ponto de partida pra onde eu quero chegar. Então, eu paro de lutar contra o que tá acontecendo, eu respiro fundo, observo essa situação, enfrento esse problema de uma maneira diferente. Eu confio que vai dar certo, que eu vou solucionar isso aqui e que eu vou ter o melhor resultado que eu quero. Sabe? Tira de dentro esse problema e coloca aqui fora e observa ele. Como se fosse uma outra pessoa, sem estar envolvido com o problema. Sabe quando a gente dá conselho pra amigo, por exemplo? Que é muito mais fácil dar conselho pra aquele amigo ali que tá precisando daquela ajuda. Por quê? Porque você não tá passando pelas emoções que ele tá. Então, fica mais fácil de dar um conselho. Então, se imagina como uma terceira pessoa e fala, ok, esse problema tá aqui, eu vou solucionar, vai dar tudo certo. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? E por que essas duas cartas vieram antes, né? Porque essa atitude aqui de retirar o teu emocional negativo e ficar mais neutro pra ter uma consciência e uma clareza de como agir em relação ao problema, deixa eu só o helicóptero passar. O que que acontece? Pra ter isso aqui, eu preciso dessa conexão e desse acreditar que eu posso acreditar na minha própria luz. Ok? E vamos tirar mais uma carta agora pra ver assim, você, seguindo tudo isso que o Taro tá dizendo, seguindo o que as cartas tão falando, as orientações, né, que eu acabei de dar, como que fica a sua energia? Porque você pode sair dessa live e dizer assim, ah, ok, beleza, eu vi tudo aquilo, mas não vou, não vou, não vou aplicar isso aqui na minha vida. Você pode sair, ok, e aí nada vai mudar também. Agora, se você sair daqui entendendo essas orientações e colocando isso em prática, se conectando no dia a dia, acreditando mais na tua luz, né, fazendo uma meditação, fazendo uma oração, enfim, pra se conectar, retirar as emoções, olhar como uma terceira pessoa, observar o problema, ir além do problema, buscar uma solução, focar no que é necessário, se você fizer isso, vamos ver como é que a sua energia fica. Qual o potencial do resultado pra isso que você tá pedindo? Quem quer essa última carta, coloca sim! Melhor, fala aqui de 0 a 10, quanto isso, essas três cartas aqui, fizeram sentido pra você. De 0 a 10, o quanto isso fez sentido pra você. 0 sendo, não fez nenhum sentido e 10 sendo, fez muito sentido! Fala aqui pra mim. de 0 a 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, muito bom, muito bom. Tá, então vocês querem a última carta, né? Já aproveito pra avisar que esse, esse mês de dezembro é um ótimo mês pra gente fechar coisas que a gente tá precisando, né, deixar pra trás, tipo, 2018 tá acabando, não realizei coisas que eu queria, tô com um relacionamento que tá meio assim, não tô conseguindo trabalho, fecha esse ciclo. pra você poder abrir novas possibilidades pra 2019. É o momento perfeito pra gente finalizar coisas ou terminar coisas, né? Porque ainda temos alguns dias aí até o final do ano. Finaliza, termina, coloca um fim nesse ciclo pra você poder abrir o teu coração pra receber coisas novas em 2019. e fica aqui o meu convite pra vocês pra participarem do mapa tarológico pro ano novo, que vai ser uma aula online que eu vou fazer no dia 20 de dezembro às 20 horas. Vai ser das 8 da noite até as 10 e meia, são 2 horas e meia do mapa tarológico em grupo pra você fazer. Eu deixei o link aqui na descrição da live, no Facebook, e o link na bio do Instagram. Se você quiser fazer parte, se você quiser ter o teu mapa tarológico ali com todas as áreas da tua vida e você escolhe durante a aula ao vivo, você vai escolher 22 cartas pra ter uma clareza maior sobre todas as áreas da tua vida e como que 2019, como que você pode se preparar pra aproveitar o máximo de 2019 na sua vida financeira, vida amorosa, saúde, profissional, trabalho, tudo. São 22 cartas e um mapa tarológico completo. Eu vou te guiar ali durante essa aula, vai ser uma aula em grupo, mas eu vou te guiar pra você poder escolher cada uma dessas cartas e personalizar o seu mapa. O seu mapa vai ser o único porque você vai escolher cada carta pra cada parte do mapa, tá? Então vai ser muito, muito bom. O link pra participar tá aqui. Aproveita, porque eu tenho mais 20 vagas pra esse primeiro lote, tá? Então quem se inscrever ainda no primeiro lote, dentro dessas 20 vagas que ainda restam, vai fazer por um valor especial, porque depois vai aumentar, tá? Então já garante a tua vaga no mapa tarológico pra 2019. Quem não puder assistir ao vivo, faz a inscrição mesmo assim e assiste a reprise depois, porque você vai poder fazer o teu mapa ali. e a gente ainda no final da aula, rapidinho, a gente vai fazer um alinhamento pra 2019 ser maravilhoso. Então vai ser uma meditação de limpeza, renovação e abertura de caminhos no final do mapa tarológico. Vai ser muito transformador, eu tenho certeza. Eu tenho feito isso já há três anos e sempre que eu faço essa aula no mapa tarológico, as pessoas saem transformadas e me dizem Gui, fez todo sentido do mundo pra mim, foi muito bom obrigada, era tudo que eu tava precisando. Então vem, clica no link e faz a sua inscrição. Vamos lá então pra última carta aqui da live. Respira fundo, vamos ver a potência do resultado pra isso que você tá querendo. Respira, solta o ar. Oh! Outra carta de chácara! Vamos tirar mais uma então. Vamos lá. Gente, são só sete cartas de chácara, tá? E saíram três aqui pra vocês. Vamos lá. Olha! Vambora, então. Qual o potencial desse resultado, né? Sai aqui agora o ponto de energia do chakra da laringe. É, né? É, o chakra laringe, que, throat chakra, em inglês, que é o nosso canal de expressão, o nosso canal da fala. Então, o que que significa isso? A carta tá falando que você precisa, que o que vai resultar disso aqui, é que você vai poder se expressar melhor. Você vai poder expressar os seus desejos, as suas vontades, a sua criatividade. É, fazendo isso aqui, né? Que a gente falou nessas três cartas iniciais, você vai conseguir se expressar melhor, conversar melhor, se comunicar melhor. E é muito bom isso tá saindo hoje, porque ontem à noite, Mercúrio Retrógrado, que acaba deixando a comunicação confusa, acabou. Ontem, Mercúrio Retrógrado entrou no movimento direto de novo. então, favorece a comunicação, a expressão, a nossa criatividade. Você vai parar de engolir sapos e, sabe, e fazer de tudo pra agradar os outros e vai começar a ter a sua voz mais ativa pra esse momento. E com isso, com essa nova expressão, com essa expressão mais amorosa e verdadeira e ligada e conectada com a tua própria luz, você vai conseguir o sucesso triunfante que você tá buscando tanto. Você vai conseguir dominar melhor os seus pensamentos e iniciar novas, novos caminhos mesmo, novas formas de ver a tua vida, de enxergar a tua realidade. é um potencial intenso de você ter sucesso naquilo que você quer. Lembra de usar a tua mente a teu favor. Se você não prestar atenção nos teus pensamentos, eles vão ficar confusos e você vai começar a criar coisas na sua vida que não são legais. Então, fica atento ao que a sua mente tá pensando e redireciona esses pensamentos que não fazem sentido pro que você tá querendo. Começa a colocar pensamentos que você quer na sua vida. Não pensa no negativo, não pensa na falta, não pensa no medo, na preocupação. Lida com isso e coloca o teu foco no que você quer de verdade. Que aí sim, você vai triunfar nisso que você tá querendo tanto. Ok? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Olha, que bom. Fala aqui pra mim se fez sentido pra vocês e o que vocês acharam dessas cartas. Tô vendo aqui mensagens lindas, estou arrepiado, gratidão imensa. Meu Deus, é de arrepiar. Muito bom. Que incrível, fez todo sentido, que bom. Alinhamento dos chakras hoje. Fez muito sentido. Que bom, todo sentido, gratidão, gratidão. E ó, fica a dica aqui, participa do mapa tarológico. Ele tá com valor super acessível e super especial pra você que quer fazer o mapa tarológico em grupo no dia 20 de dezembro, às 20 horas da noite. Clica no link na bio do Instagram ou na descrição da live aqui no Facebook. Clica no link e participa porque esse primeiro lote ainda restam 20 vagas por apenas R$ 97,00. Se você fosse fazer um mapa tarológico individual comigo, o valor seria R$ 897,00, uma sessão de duas horas e meia comigo. Se você quiser fazer também, você pode. Eu tenho mais duas vagas ainda pro mapa tarológico individual. Mas pro em grupo tem mais 20 vagas, apenas R$ 97,00. Você vai ter ali uma visão geral de tudo que você precisa alinhar pra 2019 ser maravilhoso e incrível pra você. Então vem porque eu vou estar te esperando de braços abertos pra poder te orientar e a gente poder mudar a nossa energia pra ter um 2019 muito melhor do que um 2018. Tá bom? Um grande beijo! Vem pra aula, clica no link e faz a tua inscrição. Beijo! Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Tchau!